A Assembleia Legislativa já cumprimenta e saúdo a todos com uma ótima tarde. Gostaria de quebrar o protocolo e solicitar a todos que estão na nossa galeria que cheguem mais próximos de todos nós. Acho que esse calor humano no momento de debate, de discussão e de esclarecimento é importante. Nós temos vários pré-candidatos, nós temos gestores também do interior, nós temos advogados. Então venham aqui para o nosso plenário, entrem aqui, sentem conosco. Pode ser? Cheguem mais aí quem puder. Nossa pastora, chegue aqui conosco. Doutora Rosa, advogada do Partido dos Trabalhadores. Carlos Maestro, nosso líder partidário do PRB. Chegue aqui conosco, Maestro. Pode levantar, você não cresce mais, mas sente aqui próximo, né gente? Acho que aproxima a demanda, as curiosidades e as dúvidas, que são várias em relação ao processo. Já aproveitando o ensejo, para ser o mais breve possível, por conta de agendas previamente firmadas das nossas autoridades e dos nossos expositores palestrantes, essa reunião, essa audiência pública tem esse condão de esclarecimentos acerca da reforma eleitoral, que já tem validade para o processo político eleitoral de 2016. Confesso que também sou um curioso, tenho várias dúvidas, assim como o deputado Jesuíno Boabait, que já nos confidenciou. E esse é o momento ímpar que nós temos, e eu agradeço grandemente ao presidente do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Rondônia, assim como toda a sua equipe, ao doutor Juassi, também juiz eleitoral, advogado militante na área, doutor Demetrio Justo, que está aqui conosco, doutor Manuel Veríssimo, doutor André, que compõe essa mesa, essa dileta mesa, a qual tenho muita satisfação em fazer parte nesse momento, doutor Welto, doutor Devanildo, doutor Tales, todas as pessoas, veja que a Polícia Civil, eu agradeço também sempre a solicitude e a gentileza de comparecer nesses eventos da Polícia Civil, essa roupagem de se aproximar das demandas coletivas e sociais.